Galera, se eu não tivesse alguns poucos alunos realmente atentos, eu estava ferrado. Um aluno, olha só, é menos móvel ali no trabalhinho. Realmente, quando eu fiz o meu gabarito e a maneira como eu corrigi o meu trabalho, eram todos os sinais trocados ali naquela tabela. A colega tem razão, eu usei essa folha para corrigir. E ali na minha folha está menos 108, onde lá está mais 108. Então, eu fiz a coleção pelo vídeo e realmente no vídeo tem vezes menos 9. Então, menos com mais, menos com menos, mais, menos com mais, menos com menos, mais e menos com menos, mais. Ou seja, os sinais estavam todos trocados em relação à coleção, certo? Quem tiver alguma reclamação por fazer, é só fazer. Obrigado.